Os participantes do Enem 2014 e o Exame Nacional do Ensino Médio podem conferir as notas a partir desta terça-feira. O resultado permite que os estudantes concorram a uma vaga na Educação Superior Pública por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Nesta primeira seleção, vão ser oferecidas mais de 205 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior. As inscrições vão ser abertas no dia 19 deste mês e podem ser feitas até o dia 22. As notas do Enem vão ser disponibilizadas na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto